Quero falar agora sobre o Vasco com mais um capítulo da guerra contra a 777. Sim, a Associação e a SAF estão em rota de colisão. E o último movimento nessa disputa de xadrez foi feito pelo Vasco. O Vasco notificou a 777 por possível descumprimento do acordo, do contrato entre as partes. É que o departamento jurídico do Vasco questiona uma suposta transferência do controle da 777 para uma asseguradora norte-americana chamada ACAP. Ainda não há confirmação desse movimento, mas existem uma série de publicações dando conta de que a 777 vai passar a ter um novo dono, no caso essa asseguradora norte-americana. Representantes do Vasco entendem que esse movimento fere a lei da SAF, além de infringir também o contrato entre o Vasco e a SAF. A 777 nesse movimento precisaria ter comunicado o presidente da entidade, no caso o Pedrinho, o que não aconteceu. E se o Vasco conseguir comprovar que a 777 mudou de dono, que ela passou a ter um outro controlador, o Vasco vai poder, na justiça, pedir o rompimento, a rescisão, o fim desse contrato com a 777. É tudo que o Pedrinho gostaria de chegar a contar pra vocês no início dessa semana, que José Roberto Lamarckia, dono de um patrimônio avaliado em mais ou menos 8 bilhões de reais, e dono da Crefiz e da Fã, acompanha muito de perto todo esse movimento, cogitando a possibilidade de comprar a SAF do Vasco, caso a 777 vá embora. Só pra completar em relação ao Cruz Maltino, notícia super importante da terça-feira, novo patrocínio Master de 72 milhões de reais por ano, contrato de 115 milhões de reais até dezembro de 2025, muita gente fazendo a conta de 18 meses. Se o contrato foi assinado por agora, a tendência é que esse contrato passe a valer no mês de junho, ou seja, seriam 19 meses, 115 milhões dividido por 19, você chega a 6 milhões de reais por mês, multiplicado por 12, os 72 milhões de reais ao qual me refiro. Só tem um detalhe, tô tentando entender quanto desses 115 milhões de reais são em bônus. Não acredito que toda essa grana seja com valor fixo, De qualquer forma, ainda que seja 15% de bônus, que é uma média natural dos contratos de patrocínio, com casas de apostas, ainda restariam pro Vasco 61 milhões de reais fixos por temporada, o terceiro maior contrato de patrocínio Master do país. Nicola, mas e o Palmeiras que ganha 81 milhões? Não, tá errado. Quem compara os 81 milhões de reais da Crefiz e da Fã com a Pixbet, os 85 milhões do Flamengo, os 120 milhões do Corinthians com a Videbet, tá fazendo contas equivocadas. A gente tá falando só de patrocínio Master. O Palmeiras paga 81 milhões de reais por todo o uniforme. Isso inclui calção, meião, camisa, homoplata, enfim, são coisas completamente diferentes. Concorda, discorda, ouça o espaço pra comentário e deixe a sua opinião, beleza?